Você faz depois, me desfaz, rouba minha paz e se vai Aceito tudo o que você quiser fazer Pisa, pode me humilhar Eu não vou lutar Se eu te vi chorar Sem querer magoar Se sofrer Não me deixar assim Teus beijos saciam minha sede Jamais me abandone Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que isso em mim não pode mais viver Entro pela porta que você fechou Sinto teu perfume, o cheiro desse amor Foram tantas vezes que eu perdi a conta O de uma semana, mas depois a pronta Me manda embora, depois vem correndo atrás Fui fraco, te traguei, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua mirada Sua mirada Consegui reagir Com o coração querendo mais Com o coração querendo mais De você De você Ninguém vai conseguir tirar você de mim Eu posso apostar todas as minhas fichas A verdade é que a sua insegurança Não me deixa livre Eu perdi totalmente minha liberdade Me sinto tão triste Eu só sei Que minha vida não Tem mais valor Sem você é solidão Já pensei Eu já me decidi